Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por vir. Galera, é o seguinte, hoje, como vocês podem ver, nós vamos testar pela primeira vez God of War Ragnarok no Playstation 4. Nós já fizemos a nossa série, ela está praticamente completa, e hoje, inclusive, saiu o primeiro capítulo, o primeiro episódio da série. Vocês podem dar uma olhada, o cartezinho está passando aqui em cima, gravada no Playstation 5, tudo bonitinho, vejam lá. Esse teste que eu estou fazendo aqui é realmente uma curiosidade que eu tinha de ver como que o jogo está rodando no Playstation 4. Detalhe, eu estou testando em um Playstation 4 que não é o Pro, é a versão ideal, de verdade. Eu queria testar na versão mais base possível, para que a gente pudesse ter uma ideia de como está, se os jogadores que têm o Playstation 4 base, o Playstation 4 Slim, vão ter uma boa experiência. Repito, não teremos série no Playstation 4, é só esse teste em questão. E se você está com dúvida, né, pô, quero saber, eu tenho o Playstation 4 base, o Slim, como que está o jogo? Você vai saber aqui, tá bom? A nossa série, para você acompanhar, está na descrição, no comentário fixado também, é só você dar uma olhadinha lá. Peço para vocês, por gentileza, que compartilhem o conteúdo, tá, com as pessoas que vocês acreditam que possam gostar do vídeo, que esse vídeo seja interessante para eles, enfim, mas vamos lá. Playstation 4, bonitão, aliás, muito obrigado, né, o Junior aí, que, meu cunhado, que emprestou para mim o Playstation 4 dele para que a gente pudesse gravar. Beijo, Junior, tamo junto, mano. Então vamos lá. Novo jogo, quero o equilíbrio, que é o base. Vamos lá. Olha, aparentemente, olhando aqui assim, está bonito, cara. Ele está rodando em 30 FPS. E a iluminação é um pouco diferente, já estou notando que a iluminação é um pouco diferente do Playstation 5. Inclusive, o que mais está pegando para mim é a nitidez, a nitidez da barba, dos pelos, né, está bem jogado na cara mesmo. Vocês vão ver que vocês vão conseguir ver muito dos detalhes da barba, né, que, às vezes, na nova tecnologia e tal, isso é mais camuflado, a iluminação esconde um pouquinho, mas aqui é bem nítido. Parece que tem uma camada de nitidez no personagem, tá ligado? Mas não atrapalha em nada. Quem puder está vendo o vídeo em 4K, eu estou gravando em 4K, mas, obviamente, não é a resolução, né, padrão que está rodando no Playstation 4. É mais para que vocês tenham a melhor qualidade e ver todos os detalhes, né, minuciosos aí. Desculpa, eu estou falando bastante, tá, galera? No nosso vídeo original de série está tudo melhor, tá? Aqui é mesmo análise. Aqui é mesmo análise. E aí Afghanistan, nosso site, nossa especialidade vai piorar. Cuido delas. Então, minha tempestade vai piorar. Deu uns vibradinhos aqui já no controle, isso é legal. A iluminação aqui é mais vibrante, é mais claro, pelo menos é o que eu estou percebendo. Pronto. Deixa eu só tirar esse fundo que aparece nas legendas para ficar melhor para vocês, tá pessoal? Só esse fundo da legenda aqui, vou dar um corte. Beleza, vamos lá, deixa eu puxar o microfone para cá aí, bora. Espero que o Fenrir tenha dormido, talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Tipo, a pele dos animais, elas estão um pouco borradas, saca? Se vocês estiverem vendo o vídeo na melhor qualidade, acho que vocês vão notar isso. É muito pelo, né? Muito fio e tal, fica borrado. Mas ainda assim tá bonito, na moral. Ela não ia desistir tão fácil, né? Ela nunca desiste, fique atento. Cara, o PlayStation 4 é brabo, mano. É velho de guerra, mano. Na moral. Galera, lembrando que isso aqui não é o PlayStation 4 Pro. No Pro, vocês vão ter uma qualidade ainda melhor. E aqui já tá lindo, mano. E o controle vibra bastante. Não é um Dual Sense, óbvio, mas ele vibra, pelo menos, nas ações. Não é um Dual Sense, óbvio, mas... Ah, não! Freya, não somos seus inimigos! Ah! 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 Graendous! Ah! Rápido! Vai, 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 vai! Passamos pela proteção. Conseguimos! Vamos para casa Speck, Svana, vamos Cara, como tá bonito, velho E tipo assim, galera, sabe que eu fico muito feliz, caras? Eu fico muito feliz porque todo mundo vai poder jogar o game bem jogado, cara Que gostoso isso Ver, né, uma versão, um Playstation 4, né Rodando tão bem Rodando o game tão bem Repito, não é o Playstation 4 Pro E tá completamente jogado Eu sei, a gente só tá vendo o cutscene e tal Vamos entrar pro gameplay daqui a pouco mesmo, propriamente dito Mas eu tô muito feliz, cara, em ver que qualquer pessoa que tem um Playstation 4 Nem que seja o base, vai poder rodar bem o game Puts, cara, isso é muito bom Fico feliz Vambora Desculpa por não ter conseguido atirar Eu não queria que atirasse Eu ainda espero que ela pare Você salvou a vida dela Matei o filho dela Não tem como esquecer isso É Lembrando que a nossa série completa já tem playlist, tá? Todo dia eu vou estar postando um episódio Tá na descrição, tá bom? No Playstation 5, tudo bonitinho e tal Na melhor qualidade que eu pude produzir pra vocês, tá? Espero que vocês gostem Tá na descrição, quem quiser assistir a série completa, tá bom? O controle ele não para de vibrar Eu acho que eles tentaram simular o que for possível Do DualSense no DualShock, tá ligado? Claro, não tem as mesmas respostas, tal, enfim Mas ele vibra bastante em diversos momentos E, pô, isso é legal Repito, não é a mesma experiência que um DualSense Mas não é aquele controle cru Por exemplo, Goran Knights Que não tem nem uma vibração do seu No Playstation 5, saca? Então a Santa Mônica tá de parabéns nesse quesito também Podem comer Cleitão feliz É Esse meu filho Me dá orgulho Brabo Tá, mano, ó Agora é gameplay É nóis Vamos dar uma olhada aqui, ó Beleza Ó, o controle vibra bastante Ó, quando eu jogo Ele vibra Ele faz assim, ó Né, ele vibra Vibra E quando eu retorno Ele vibra pouquinho, pouquinho, pouquinho E na hora que eu pego ele Faz assim, tá ligado? Tudo bem, garoto Você tá bem? Eu sei Também senti saudade Cadê a comida? Tá com fome? Vai, garoto Você tem que comer Você tem que comer Come O que foi? É muito grande? É muito grande? É muito grande? Isso aí Bom garoto Essa parte é foda, né, mano? Triste demais Tá louco Ele tá comendo Ele quer viver Ele está morrendo Cara, isso é muito triste Tá louco Você é um bom garoto Corajoso Rápido e forte Mas pode descansar Tá bom? Eu vou ficar bem Você pode partir Você tem que partir Sofna Afra Tessu Sofna 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 Venha Vamos treinar O que? O que? Não Está no meio da madrugada A noite não detém Nossos inimigos Por que? Pra que? A única coisa que a gente sabe fazer É treinar Não é suficiente A gente não pode só se esconder A gente não pode só se esconder Não nos escondemos Eu tenho que sair Eu tenho que sair Descobrir quem eu sou Quem é Loki Eu não vou permitir que você lute contra os deuses Não quero lutar contra ninguém Eu só quero respostas E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso Não sabemos o que sua mãe queria Pelo jeito nem vamos saber Olha Eu posso ficar um pouco com o Fingir Antes de enterrar ele Até agora está tudo bem fluido galera Mesmo a 30 frames E tal As cutscenes né Pô Você se acostuma super bem Super de boa Não estou Me sentindo Incomodado Tá ligado Não está me incomodando Nem um pouco É aquela coisa Se a gente fica trocando Se você no Playstation 5 Fica trocando Você nota a diferença E aquilo te incomoda demais Mas se você começa a jogar um game A 30 E vai jogando Cara Minutos depois O olho acostuma Tá ligado Eu estou super de boa até agora Eu reconheço Essa cara feia de longe E está bonito Você pode me falar Do que aconteceu? O lobo morreu Ah não O Fingir não Como está o rapaz? Não Uma coisa Que eu estou notando Uma coisa Que eu estou notando É que Algumas vezes Em volta Do personagem No caso aqui Na careca Do Kratos Aparece meio que Uma linha Tá ligado Só que vocês aí no vídeo Talvez não estejam vendo isso Volta um pouquinho O vídeo E veja se vocês enxergam Bem nessa hora Que ele está olhando Para as lâminas Vira e sai assim Vê se vocês conseguem Ver uma linha Em volta do rosto dele Aqui na TV Eu consigo ver Mas ainda não é algo Que me incomoda Tá ok É coisa bem rápida Quando Fica mais distante Assim ó Não aparece nada Tá ligado? Foi só naquela hora Eu acho que é por conta Da iluminação também Vejam aí Não é defeito Tá? Na minha opção Na minha opção Na minha opinião Não é defeito Mas deem a opinião De vocês também Caso vocês enxerguem Isso que eu falei Quando está assim De longe Não vê nada Mano Essa armadura dele nova É linda Né cara? Eu acho muito linda Tá ligado? Amém. Maravilhosa. Galera, se vocês estiverem ouvindo o som de cachorro, eita. Galera, se vocês estiverem ouvindo uns cachorros latindo, é aqui, tá? Vizinho aqui. Não se importem com isso, tá? Olha aí, que barulheira, mano. O lobo doente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Como eu disse, devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Um problema não precisa bater na porta pra ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu. Eu ia cortar tudo esse vídeo, galera. Colocar só combate e tal. Mas eu acho que vale a pena deixar tudo na íntegra, tá? Pra que vocês possam ver mesmo, tá? Eu acho que vale a pena. De vídeo cortado tá cheio por aí. Deixa ele inteiro. Que aí, pelo menos, todo mundo que tem um Playstation 4 base, um Playstation 4 Slim e queira ver bastante do game, a ponto de ter certeza que tá ok, possa ver, tá? Então eu não vou cortar, não. Deixa rolar. Vamos gravar aqui uma horinha, uma horinha e pouquinho. E aí vocês conseguem, pelo menos, ter uma noção bem clara de como o jogo tá. Pra mim, até agora, pra ser Playstation 4, cara, tá muito bonito. O bagulho é véio de guerra mesmo. Playstation 4 é véio de guerra, mano. Aguenta. Véio! O tempo tá acabando, querido. E há muito a se fazer. O que vai chegar? O que vai chegar? Brabo Vamos lá Agora é gameplay franco mesmo Vambora Vamos ver Vamos bater nas coisas Controle vibrando Quando eu corro o controle vibra Vambora Isso não foi aberto Também não tem pegadas aqui Vamos ver Rastros em direção ao rio congelado Deve ter sido onde ele enterrou E aí Garotas É Um bom Ele rastejou por aqui Usa palavras bicho Os rastros param aqui E não estamos sozinhos Vamos lá Ataque por trás Boa Ataque por trás E aí amigão Galera Combate Tá da hora Ele ainda não dá Aqui de inicio Não dá pra bater E ainda dar aquele outro golpe Ou no chão Tá ligado De proteção Tem uma árvore logo ali Mano Mano Olha o nível Desse game Rodando Liso Como vocês estão vendo Num Playstation 4 Velho E ó Não tá pegando fogo Não tá Tá nada Tá nada Eu tô jogando uma versão digital Geralmente é o CD Que fica fazendo mais barulho E tal Mas ó Estão ouvindo alguma coisa Tá nada O bagulho não tá pegando fogo Não tá sobrecarregado Tá liso Então assim Eu sei que tem todo aquele esquema De querer avançar a geração E tal E tudo mais Mas Esse game É a prova Que trocentos outros Que só estão sendo lançados Pra nova geração Poderiam rodar muito bem ainda Num Playstation 4 Base ou Slim Mano Cara lá atrás Um animal morto Uma luta Temos que achar o Atreus É Com as férias selvagens E invasores A solda Ele pode ter buscado abrigo Siga a trilha Vamos achá-lo Ahá Atreus está do outro lado Se você abriu meu caminho Você sabe por que o garoto saiu por aí? A gente brigou Ele me acusou de Me esconder do Odin É É sensato não chamar atenção Depois de matar Três parentes dele Ele vai se vingar É por isso que o Atreus Tem que aprender A sobreviver sozinho Ah Tem a ver com a profecia Só porque os gigantes Retrataram a sua morte E um mural cheio de Previsões certeiras Não acredito em profecias Certo Ótimo Tá Agora a gente pode Segurar Né Congelar Ah E um detalhe Eu não sei se eu falei no vídeo Mas caso eu não tenha falado Né Pô Calil Você está jogando Num Playstation 4 base Ou Playstation 4 slim Eu estou jogando No Playstation 4 slim Beleza Não sei se eu falei Se eu falei Desculpem Mas é Por estar repetindo Né Mas é isso aí Caso você Tenham dúvida Tá Tascando Tem que ele Tem que ela Tem que ele Tem que ele Var Cosa Tem que ele Tem que ele Está Terror Seja izquierda quer Tá muito bem, né, pessoal? Tá muito bem. Vai dar neve aí, tio. Incrível! São muitos para um grupo de batedores. Devem ter um acampamento por perto. Eu sei o que você tá pensando, cara. Mas o Atreus sabe se virar. Você ensinou ele muito bem. É o que costuma dizer. Beleza. Tochas. E a trilha entra na caverna. A gente sabe pra onde a gente tá indo. A gente consegue entrar de fininho. Ali em cima tá de boa. Aqui também. Vambora. Pode fazer isso. É. Opa, vocês viram que deu um problema de renderização aqui rapidão? Aquele cara que tá lá... Voltem o vídeo, vocês vão ver bem rapidinho. Aquele cara que tá na fogueira, ele apareceu, né? Ele renderizou. Foi rápido. Mas, ainda assim, perceptível. Ele apareceu depois. Vamos lá. Ó, aqui é aquele lance que dá pra gente pular, mano. Pular e causar, tá ligado? Delicioso, mano. Olha a sua direita. O rastro veio por aqui e depois lá pra dentro. Vão ver mais. Nossa. Quem irritou o urso? Vamo lá. Aquele ataca de longe. Cuidado, cara. Que delícia, cara. Muito bom, mano. Muito bom. Eu tô muito feliz, sério. Eu tô muito feliz. Todo mundo vai poder se divertir e bastante com o game, cara. Tá muito bom. Já foi. Percebam. Percebam. Atreus, você está aqui? Eu acho que o Atreus veio em busca de abrigos. Seguiu em frente quando viu os invasores e o urso foi atrás dele. Uma fúria impressionante. Acha que o urso perseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado e o Atreus foi atrás dele pra ajudar. Você conhece ele? Atreus é bonzinho demais. Atreus, onde você está? Bom, a gente achou o urso. Ou ele achou a gente. Atreus, você está conseguido. Atreus, eu estou atreus. Atreus. Ah! Ele está zangado! Toma, Bjorn! Melvinha! Acerta antes que me ataque de novo! Arrug! Ya! Ya! Yuh! Ya! 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 Ah! Yeah! Essa foi boa! Haha! Agarra! Ele está topo! Bora! Atreus! 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 O quê? Foco! Agora, coure-se! Daora isso, né? Você não se lembra? Eu enterrei o Fenrir, e aí eu... eu não sei. Eu tava tão triste. Aí fiquei com raiva, depois com medo. E daí eu... corri? Tinha um urso... atacando e... eu ataquei de volta. Mas era um sonho. Suas emoções... transformaram você. Eu... eu... eu não sabia que eu fazia isso. Você não fez... nada. Elas te dominaram. É por isso que nós não podemos parar o seu treino. Não sabemos até onde vão suas habilidades. Elas serão perigosas, sem disciplina para controlá-las. Você já me ensinou disciplina. Quero mais do que isso. Quero respostas que você não tem. Respostas que só sua mãe tinha. E que ela escondeu. E se tiver alguém que pode ajudar a gente? Que pode nos dar respostas sobre os gigantes e sobre quem o Loki tem que ser? Atreus! Não vai ajudar a saber o que eu tô me tornando? Atreus! Ouça. Eu podia ter te matado. Até que aprenda a se controlar. Nós não vamos correr riscos. Não fazer nada é um risco também. Você me ensinou isso. Agora pensa menos como um pai e mais como um general. Não! Não. Caraca, tá muito lindo, velho. Galera, não se esqueça de comentar o que vocês estão achando, tá? Se vocês estão assistindo até aqui, né? Deixa também o seu like, caso você tenha esquecido. Porque isso é muito importante. Tá, e comenta aí o que você tá achando, Pô, Khalil. Tô vendo o vídeo e caramba, velho. Tô gostando pra caramba. Tá muito bom. Entendeu? Comenta, tá? Você vai de PS4? Comenta aí. O que você tá achando? Então você me culpa. Não estou culpando você, Atreus. Bom, diz isso pra sua voz. É só falar, pai. Agora! Invasor à esquerda! Morte! Lista! Então, rapaz, você tem o dom da linguagem de ouvir os pensamentos das criaturas e mais alguma habilidade mágica ai? E o Fenrir? O que tem ele? Quando morreu, você usou feitiço? Não, eu não... Mas eu vi... luz. Não sei do que você tá falando. A ilusão do fim do Winter, talvez. Eu já vi. Vamo lá? Ah, agora eu reconheço esse lugar. É, realmente. Que sangue é esse? É seu, Matheus. Ou de alguma presa que você andou arrastando, imagina. Não sei se isso faz eu me sentir melhor. Essa aqui. A Ciar. 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 Eu não queria. A Ciar. A Ciar. A Ciar. A Ciar. A Ciar. Muita dó, velho. Muita dó. Tempestade a caminho. Já não tá muito frio? Estamos quase em casa. Cá, zeca a pagodinha. Meu amor doado, pega ele. Boa, bicho. Muita. Esquerda. Atrás de você, fogo inimigo. Atrás. Boa. Vários desses caras. Foi a mesma coisa a noite toda. Acho que estavam dentro do círculo quando eu arrumei ele. Só tô vendo, sim. Só tô vendo, sim. Pra cama. Sim, senhor. Essa noite foi agitada até demais. Mas confesso que foi um pouco como nos velhos tempos. Nós três andando juntos por uma parte da floresta até então desconhecida. Já faz um tempo que tá com a gente. Se é o que quer dizer. Ah, bom. É só o cansaço, imagino. Caçar cervos é sempre a mesma coisa. Como é que você fica cansado e nunca dorme? Existem outros tipos de cansaço, rapaz. Verá quando for mais velho. Agora descansa em três caras. Com certeza, Mimi. As coisas sempre são melhores de manhã. Eu vivo com cansaço, Mimi. Dor nas costas. Dor na junta. Então eu te entendo. É agora. O que foi isso? Seu arco! Olha o verdinho! Que verdinho! O verdinho! Que da hora, né, velho? Que da hora, né, velho? Tamanho da criança! Tamanho da criança! Bela casa! Obrigado! Tchau, tchau. Ó, os olhos dos corvos têm uma mancha, né, nessa versão. Na versão de PS5 dá pra ver nitidamente, né, os olhos deles piscando lá no fundo, mas... Ok. Mano, é o PS4 rodando o Ragnarok, velho. É lindo! Só por isso já é lindo. Mas... Meu garoto, só bebe leite. Podia ter dito antes de eu servir. Por que está aqui? Só tô... Sendo educado. Cara, o Noy é muito brabo, né, mano? Você parece uma pessoa calma e racional. Você é... Uma pessoa calma e racional. Se o momento exigir calma, sim. Eu diria que o momento exigir calma. É. Mano, ficou muito bom a voz do Noy é nele, cara. Sério, ficou muito bom. Eu gostei. De verdade. Sabe quem eu sou? Antes desse inverno, houve alguns mal entendidos. Percalços. Mas acho que nós já sabemos melhor com quem lidamos. Agora, o que você fez com os garotos dele foi autodefesa. Nós, os Aizir, vivemos pra morrer. E, sinceramente, eles eram inúteis. Já o Baldo? Ele tinha valor. Era meu melhor rastreador. Resolvia tudo. Sim, ele tinha enlouquecido. Mas era útil e agora se foi por sua causa. Entende? Você tem uma dívida? Você não tem mais graça. O que quer? O que o Deus da guerra, aposentado, acha da paz? Que tal a gente não matar uns aos outros? Que tal você ficar em casa? Relaxe. É só não procurar briga comigo e eu não procuro com você. Claro, isso significa que aquele ali tem que parar de procurar o Tyr. A gente sabe o que você anda fazendo. Pode parar. As ideias do Tyr morreram. Ele morreu. Entendeu? E aí ficamos quites. Vou melhorar a proposta. Pode ficar com o prisioneiro que roubou de mim. Isso mesmo. Eu sei que está aqui. Em algum lugar, seu velho malandro. Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo. Olha ele aí, meu velho parceiro de crime. Ele está mais mago. Ele mente até mesmo quando diz a verdade. Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom. Você vai gostar dessa proposta. Eu resolvo sua dívida com a minha ex. Tiro a freia do seu pé. Seu filho fica seguro. É o que você quer, não é? O que me diz? Não. Caraca. Creitão é brabo mesmo. Não tem jeito. Seja rápido. Até que enfim. Eu te esperei por isso. Você não é aqui. Não. A gente tem uma tradição. O pagamento de sangue. Você me deve o seu sangue pelo que tirou da minha família. Você vai ver. Isso foi pelo Baldur. Agora quero ver o famoso assassino de deuses. Eu não queria lutar com seu irmão. Não se segure. É um insulto. Tá muito liso, velho. Opa. Como é que você foi um deus da guerra? E assim eu posso saber na coisa do fantasma de Esparta? Sim. Então sabe do que eu sou capaz. Quero ver. Agora sim é uma luta. Você tem que ser melhor que isso. Eu queria ver suas lâminas. Mas elas não veem como você chama. Haha. Quero ver o... E você? Que irado, mano. Que irado, mano. Desculpa pela estátua, Chi. Seu pau no cu. Se você não está lutando sujo, você não está lutando, né? Seus filhos atacaram primeiro. Ótimo. Meus filhos, não perderam pra isso. Me mostra quem você é. Ih, estava longe demais. Quase, hein? Esse é o deus que matou um panteão porque ficou baguado. Haha. Agora eu vou acertar. Vem cá. Há medo de sujar as mãos. Toma. Ai. Caraca, velho. Caraca, velho. Oi, Carte. Os meus filhos morreram por causa de sorte. Você acha que pode vir aqui, virar papai e ter uma segunda chance? Não é assim que funciona. Você é um destruidor, como eu. Ah, não. Essa parte é muito foda, velho. Eu não vou embora até ver o tal matador de deuses. Levanta! Esse é o homem que derrotou o Silvro Bahá e a Valkíria. Esse é o deus estrangeiro que venceu, Plaudor. É. É nóis. Isso é pelo Moody. Você deixa ele por último. Mesmo morto. O que você disse? O Moody veio até nós porque tinha medo de você. Ele morreu pela sua mão. Olha o exemplo de pai falando. Mais tarde na história, vocês vão entender por que ele falou isso. Por que aquele raio é familiar? Deixe o deus da guerra sair. Quero ver. Onde está a atenção pela luta? Galera, o Precision 4 tankando, mano. O PS4 tankou, mano. O PS4 tankou, mano. Tentando lembrar golpes antigos. Vai se juntar aos seus filhos. Já entendi por que os meus filhos perderam pra você. Mesmo nessa, sua forma fraca. Mas eu não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos pra ele. Olha ele aí. Esse é o deus da guerra. Era uma vez um dente. Sua dívida de sangue tá paga. Até mais. Falei que ele ia conseguir. Kratos! É o Sindri e o Brock. Foi uma luta e tanto. A gente pode... Galera... Eu tô de cara. O PS4 Slim tankou uma luta do Kratos com o Thor, mano. Tankou o Ragnarok. Então, cara, sim. Vocês podem ter total certeza de que o jogo, como vocês puderam ver aqui, cara, está 100% jogável e bonito no PlayStation 4 Slim, né? Que é o que eu tô jogando aqui. Putz, mano. Eu tô feliz pra caramba. Vão jogar. Vai jogar. Depois você me conta como tá sendo a sua experiência. Você tá feliz? Eu tô feliz pra caramba. E obrigado, Santa Mônica, né? Por fazer essa versão tão braba. É uma ou outra coisinha que tem de diferença, obviamente, por conta do poder gráfico, enfim, resolução e tudo um monte de coisa. Do PlayStation 5, mas essa versão aqui continua linda como a versão do jogo original. Kratos, comenta aí, tá bom? Obrigado mais uma vez, Junior, por ter emprestado seu PlayStation 4 Slim velho de guerra. brabo. É, deu bom, mano. Deu bom. Agradeço demais, tá bom? Valeu por tudo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí